Música Boa tarde, estamos de volta com o Santa Maria Agora e no resumo esportivo nós vamos falar sobre o 5º Combat, evento que acontece amanhã às 20h no Centro Desportivo Municipal. Hoje à noite tem às 20h pesagem lá no Royal Plaza Shopping e já está aqui comigo no estúdio o Carlos Garda, ele que é da Associação Guerreiros Thai e também o João Gausto, ele que é um atleta, é aqui de Santa Maria, tem vasta experiência e vai falar um pouquinho também deste evento que acontece amanhã e já está movimentando a cidade. Obrigado por terem aceitado o convite, obrigado por esse envolvimento com o esporte também, por mobilizar atletas, por trazer todas essas pessoas aqui para Santa Maria para respirar o esporte, para valorizar as artes marciais. Primeiro, Carlos, eu gostaria que tu contasse um pouquinho como é que vai ser o evento hoje e amanhã. Hoje às 20h no Shopping Royal, amanhã às 19h no CDM, Centro Desportivo Municipal, no Farrezão. Então, grandes lutas, Muay Thai, Kickboxing, MMA, grande evento para a cidade. E você veio, você é aqui de Santa Maria, a gente já conversou bastante antes aqui nos bastidores, um envolvimento muito grande com o esporte, a consciência da transformação social, que um evento como esse, não só no dia, proporcionar encontros como este, faz com que o universo do esporte gire de uma maneira diferente. Como é que tu enxerga o quinto combate e essa representatividade que ele tem? Boa tarde, boa tarde a todos. Eu percebo que este evento, dentro da minha visão da arte marcial, são mais de 40 anos trabalhando com a arte marcial, eu sou natural de Santa Maria, comecei, iniciei esse trabalho em Santa Maria, na área de trocação, lutei, competi muito, foram 33 lutas, 27 nocautes, eu nunca tive nenhuma derrota, morei fora do Brasil, atualmente moro em Balneário Camboriú, e eu vim a Santa Maria a convite do professor Carlos Garda, já é o segundo ano que eu estou em Santa Maria para este evento. A minha visão é uma visão de quem vem de fora, então eu acredito ter um certo privilégio em ver que, por ser um evento democrático, ele consegue reunir professores de todas as modalidades, que muitas vezes eles têm atrito, onde o ego fala mais alto, eles acabam nessa vez, nesse evento, pelo menos nesse momento, se unindo por um ideal, que é o ideal esportivo, pelo crescimento esportivo. Eu acredito que a cada evento que o professor Carlos Garda realiza, como o quarto combate, o quinto combate, e o ano que vem o sexto combate, não só unirá mais as modalidades marciais, como agregará mais indivíduos para praticarem, e esses professores que tinham um certo ego em achar, ou que eles eram melhores, ou que muitas vezes o ego faz com que se desqualifique outro companheiro, ele acaba percebendo que ele não pode estar só nesse universo marcial, mas ele precisa estar num evento, confrontar seus atletas, pôr em prática tudo aquilo que ele ensina, as ideias que ele ensina, e neste evento, em cima do ringue, é onde tudo se soluciona. Shintzu falava na arte da guerra que só há um momento para o homem pôr as verdades, que é no campo de batalha, e o quinto combate é o local do campo de batalha, onde todas as verdades serão postas, seu trabalho que foi realizado, seus atletas que foram bem ou mal treinados, as arestas que deverão ser repostas para o próximo sexto combate. Eu acredito, então, que este evento democrático, que começa hoje a se desenhar, e sábado será o grande dia, será posto à prova todas as verdades desses professores que treinaram, prepararam seus atletas, e no sábado vamos ver quem é que a coisa vai acontecer. Eu vou te dizer uma coisa, que no início as artes marciais eram complicadas e difíceis de se realizar. Um evento dessa magnitude, que o professor Garda faz, era meio apenas um sonho. Eu morei na Espanha, e na Espanha esses eventos são comuns, mas lá para cima também é mais comum São Paulo. Hoje, este evento, ele tem uma magnitude de um evento internacional, pela qualidade do evento, a qualidade dos atletas. Os atletas se preparam para este evento, e a evolução, eu diria que a evolução de 30 anos atrás, é grande, é monstruosa. Eu vim para Santa Maria, alguns dias atrás, para trazer um curso de cutman, de preparação, de coach. O cutman é o cara que prepara o atleta para o evento, que ele cuida dos cortes, que ele cuida da saúde, zela pela qualidade. E a cada evento, os atletas estão preocupados em melhorar o rendimento esportivo, utilizar a ciência do desporto, melhorar a sua qualidade. O professor Carlos Garda, há pouco tempo, mandou uns atletas para a Tailândia, para treinar, para treiná-los, para estar... Para conhecer a essência. É, não é, já é mais de uma vez que ele faz isso, mas ele faz isso, a cada vez que ele faz isso, esse atleta que participa e tem uma qualidade boa, o cara que perde também aprende. Porque aprende quem ganha e aprende quem é derrotado. E esse cara, ele vai ver, pô, mas a qualidade que ele teve, eu vou evoluir também. A evolução, ela se dá, tanto pelo processo natural, como também pelas tentativas e erros. E aí, volta para a cidade, volta para a academia e consegue compartilhar isso com os colegas e principalmente com o pessoal, com as crianças que recebem as instruções, que conseguem ter num atleta daqui da cidade, da região, alguém para se inspirar dentro do esporte. A gente estava falando antes também, tu chegou a mencionar, o esporte, ele tem essa ferramenta e esse poder transformador. Como que isso acontece? A arte marcial, ela encanta, porque ela faz com que os sonhos se tornem possíveis, os impossíveis se tornem possíveis. A gente vê atletas, muitas vezes saindo da Rocinha e se tornando o Zé Aldo, né? Vemos atletas que vieram de um berço humilde e eles se tornando referências. O ser humano, principalmente o brasileiro, numa vida dura, ele precisa de referências esportivas, de ideais e de pessoas que se tornaram vencedores através das adversidades. E a maior adversidade hoje é a vida, viver essa luta diária. A arte marcial, ela é, como fator educativo, é incrível, porque nós temos mais de 5 mil anos de história. Desde a época que o homem saiu das cavernas, aprendeu a lutar pelo próprio espaço e pelo alimento, isso já se tornou uma forma de arte marcial. A arte marcial, ela tem essa capacidade transformadora. E nós, como treinadores, nós podemos transformar, nós somos os agentes dessa transformação. O professor Garda faz um trabalho com crianças, faz um trabalho social, onde ele educa a criança e ela faz com que, mesmo vindo de um berço pobre, humilde, ela pode saber que tudo é possível. Ele torna essa criança cidadã, ser cidadã, ser cidadão é saber que você pode fazer as coisas, você tem a capacidade de igualdade a todos. Então, a arte marcial, ela é transformadora, ela socializa e ela faz com que nós possamos acreditar nos sonhos. E, com isso, esse agente transformador, hoje, tem que se tomar um certo cuidado para não acabarmos comercializando, enlatando a um modelo comercial, essa modalidade marcial, porque achar que isso podemos vender para todos, e comercializando ela, prostituindo a própria arte marcial com o fim único de ganhar dinheiro. Nós temos que pensar, principalmente, que nós podemos transformar pessoas e essas pessoas, hoje, poderão ser um grande treinador, um grande agente transformador. O sucesso é um processo natural. O mesmo que não dê sequência ao esporte depois da vida adulta, mas esses valores não se perdem. Perfeito. Você falou uma coisa mais perfeita. Esse agente transformador, nem todos seremos um campeão na mídia, mas poderíamos ser um campeão na vida. E esse agente transformador vai fazer com que você possa cair, mas você aprende também a se levantar, aprende a erguer a guarda e não baixar a cabeça, mas erguer os olhos, saber que lá na frente ainda tem algo mais para a gente dar. Enquanto há um último respiro, a gente ainda está vivo para lutar. Bom, Carlos, fica difícil a gente completar as palavras do João. Você que traz toda essa experiência dentro do esporte e a vivência e a gente, nessa conversa, consegue sentir em exemplos como você, como o Carlos, que o esporte pode ser, sim, ferramenta de transformação, mas para isso a gente precisa olhar com outros olhos e participar desses momentos. Por isso, Carlos, eu abro espaço para que tu faça o convite para os telespectadores, para quem nos assiste pela internet, para que o pessoal se organize. Hoje à noite tem pesagem lá no shopping, às 8 horas. Amanhã às 7 horas começa o evento. O pessoal também vai estar vendendo ingresso amanhã de manhã aqui na praça. Então, deixa o convite para o pessoal se organizar, participar, incentivar o esporte. Enfim, chama o pessoal para ir até o Centro Desportivo Municipal. Eu peço a todos que juntem-se a nós amanhã para trazer um público grande, para mostrar a nossa cidade para o resto do estado, mostrar que nós somos fortes, que Santa Maria tem um grupo forte de arte marcial, tanto no MMA, como no Muay Thai, como no Kickboxing. Vamos mostrar para o resto do estado que a gente, unido, consegue fazer grandes coisas. Então, vem com a gente. Ingressos na Praça Saldanha Marinho ainda amanhã. Então, participem. Venha. O Combat é de Santa Maria. Carlos, parabéns por essa iniciativa. continua contando com a TV Santa Maria, que a gente pretende aí conversar no sexto, no sétimo, no décimo, no vigésimo Combat, que esse evento se fortaleça e que esse trabalho todo dia mostre a importância de atitudes, iniciativas e doações como essa que você tem feito para o esporte. Nós agradecemos da AGT a parceria e, com certeza, estaremos juntos, sim, trabalhando para a nossa cidade. Antes de encerrar, também peço para que tu faça um convite, chame o pessoal e mostre o quanto o esporte vai movimentar a cidade nesse final de semana. Você que está aí em casa, aí, sentado, eu acredito que você quer ver um bom espetáculo. Então, se você quer ver boas lutas, um espetáculo bonito, lutas emocionantes, você quer mexer com a adrenalina do seu corpo e ver que, nessa luta, nesses dias, ainda existem grandes guerreiros, participe desse evento que você... Tenho certeza que você irá gostar. Eu garanto o sucesso deste evento. É certo. Mais uma vez, obrigado a vocês. Oxum!